Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez, galera, a pedido de vocês, estou trazendo aqui para atunar o Shita. É esse carro aqui muito esportivo. Talvez um dos carros aí do GTA que tenha o visual mais esportivo. É muito invocadão esse carro. E vamos ver se dá pra deixar ele melhor do que já tá, né? Então vamos lá. Grote Shita Super. Bora lá, eu sei que esse carro corre demais também. Beleza, galera. Vamos começar aqui, como sempre, pela blindagem, freios e motor. Olha só, quase ele já pegou a aceleração máxima mesmo sem o turbo. Interessante. Pera aí. Olha que louco esse escapamento. Esse também... Nossa, esse é da hora, hein? Tá, buzina, galera. Eu sei que tem novas aqui, mas eu não vou colocar. Tá. Se vocês quiserem que eu mude a buzina e nos carros, me avisem. Mas eu não faço muita questão, não. Opa, vamos colocar aqui amarelo no preto. Pintura. Vamos deixar pra depois que a gente customizar o carro inteiro aqui em questão de lataria. Olha só, spoiler alto, aerofólio de carbono e spoiler GT. Na verdade, é aerofólio GT. Vamos colocar ele. Achei legal. Suspensão de competição. Transmissão de corrida. Agora sim, o carro já pegou aceleração máxima, né? E o turbo aqui também. Beleza? Bom, tem janelas. Vamos colocar um vidro escuro. E vamos lá mexer na pintura. Deixa eu ver se eu já mexi em tudo já. Que pena. É um carro que não dá pra customizar muito mais do que isso, né? Fazer o quê? É, cromado não ficou muito legal. Vamos dar uma olhada aqui nas cores clássicas. Vamos ver se tem alguma coisa interessante. Não faço ideia de que cor pintar esse carro pra ele ficar bem louco, né? Esse verde fica muito show nesse carro também, né? Tem que ser uma cor chamativa. Um amarelão? Nossa, combina demais, hein? Amarelo corrida. Vamos colocar esse. Bom, vamos deixar no amarelo corrida. Não vou puxar pro laranja, não. É, galera. Esse daqui é um carro que tem que ter uma cor muito chamativa. Eu acho que é basicamente isso. Pelo lado não vai dar pra mexer. E vamos lá ver as rodas. Tipo de roda esportiva. Essa roda já tem uma aparência bem bacana. Oh, essa daqui é massa, hein? Vamos ver o que mais. Vamos ver o que mais. Se bem que essa daqui também me agrada bastante. Vamos colocar essa, então. No lugar. Beleza. Tem várias rodas que são legais, né? Vamos deixar essa daí que eu coloquei. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver se outra cor fora o preto fica interessante. Roda branca? Hum. Combina, mas não fica lá aquelas coisas. Um vermelhão aqui pra mudar um pouco o nosso visual. Sempre colocando com a roda preta, né? Tem que mudar alguma hora. Essa cor de ouro aqui fica bem legal também. Mas eu quero algo mais chamativo pra esse carro. E essa roda amarela aqui puxando pro laranja. Ficou louco, hein? Roda verde lima. Não combina muito com cor de roda, né? Mas tudo bem. Esses azuis aqui são bem legais também. Enfim, galera. Vamos deixar a roda dessa cor amarelona também? Vamos ver o que vocês acham aí. E fumaça de pneu amarela. Temos novas cores aí. Mas vamos deixar a amarela pra combinar com o visual do carro que tá todo amarelo, né? Beleza, galera. É isso aí. Tá aqui o nosso carro tunado. Deixa eu chegar aqui próximo à luz pra vocês verem melhor. Ah, ficou bem legal essas rodas aí. Fala sério. Ficou bem bacana mesmo. Olha aí. Vou dar um 360 aqui no carro. De boa. É um carrão, galera. Cheatá, com certeza. Em questão de aparência, é um carro sensacional. Agora, vamos testar ele na prática, que é o que realmente importa, né? Vamos ver se ele tem uma boa estabilidade. Eu nunca joguei com ele totalmente tunado assim. Eu só joguei com ele sem tunar. Então, vamos ver. Não é um carro tão rápido de aceleração, pelo que eu senti. Mas, ó. Já tá em velocidade absurda aqui. Vamos ver. Vamos tentar fazer uma curva. Tem um evento ali, mas deixa pra lá. Ui. Tá, nós. Calma aí. Vamos fazendo curvas aqui. Ele não vira muito legal, não. Pra mim, carro rápido e veloz tem que ser o Entity ou aquele novo Jester lá, que tá muito insano pra jogar também. Mas esse Cheatá aqui é um carrão, mas eu prefiro os outros, infelizmente. Caraca, que coisa feia. Vamos aumentar esse test drive, já que vocês pediram também. Nossa! Tá brincando que eu fiz isso? Tá, eu já detonei o carro por completo. Olha aí. Não consigo nem tirar mais daqui. Vamos ver se sai. Vai sair, sim. Tem um jeitinho aqui que vai sair. Caraca, não consegui nem fazer um test drive bacana com esse carro. Ae, aleluia. Bom, galera. Vamos tuxar ele. Vamos pisar fundo aqui. E vamos ver essa velocidade máxima que ele pega. Aqui é uma rua que já vai ter um... Já tem o final dela ali, né? A gente vai perder um pouco de velocidade pra fazer essa curva. Vamos lá. Eu acho que agora já dá pra pegar a velocidade total aqui. Vamos virar pra cá que é melhor. É, galera. Não gostei. Ele é meio pesado pra fazer curva. Sei lá. E também eu nunca vi alguém que tenha ele como carro preferido. Olha, não vira muito bem. Não. Galera, mas então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Eu vou pegar a BR aqui. Vou embora. E... Novamente, peço aí sugestões pras novos carros aqui pra serem tunados. Lembrando que o que vocês já falaram está anotado. E eu vou trazer assim que der, ok? Então é isso. Eu estou agora sim. Estou em velocidade máxima. Vou ficando por aqui. E pra finalizar, eu vou fazer um salto único com esse carro. Vamos ver se a gente consegue, de primeira, subir em cima daquele prédio que é muito difícil. Vocês sabem, né? Vamos ver. Aqui a distância já está boa. Desafunda aí. Ah, mas não vai chegar nem. Mas nem. Vamos ver pra onde que ele vai. Caraca, chegou, galera. Eu achei que ele não ia chegar. Nossa, que insano isso. Esses dias em um vídeo de loucuras aí. Eu fiquei um tempão pra conseguir e não conseguir. E aqui foi de primeira. Mas então, galera, vou finalizar então esse vídeo pulando aqui. Que tem uma outra rampa ali pra descer. E a gente se vê na próxima, beleza? Grande abraço a todos vocês. E... Fui! Desmontou o carro. Vamos montar de novo? Ah, deixa quieto. Agora sim. Fui!